E aí, americano, dá uma olhadinha nisso aí, papai, ó. Coisa linda, hein? Começamos as regiões mais depenadas aí, ó. Acho que agora entramos na região da Tacama, hein? Vamos evoluindo na viagem aí devagarzinho, chegando nos locais, tá sendo tudo surpresa. Agora tem que esperar minha testa desinchar da porrada do drone que eu tomei na cara. Mas vamos nem falar disso mais, não. Foda-se. Aconteceu pra ficar esperto de como pegar o drone. Não é com a mão. Tem que pousar o bicho velho. Bora, pra frente. Rapaz do poço americano, tá falando pra nós ali na hora do abastecimento que essa região inteira aí que vocês estão vendo, durante o inverno, fica totalmente coberta de gelo, de neve acumulada. Então, vocês imaginam aí, região que neva aqui na América do Sul, que, como é na América do Norte, né, os extremos estão nos polos, né, e tem estações bem definidas, né, inverno, verão, outono, primavera, né, tudo lá rolando. Então, estamos chegando aqui, Tifu Del Valle, mirador de tafê, tafí, não é Tifu, não. Cara, eu tô umas negras com esses nomes, hein. Visite, instância, las carreiras. Vamos que vamos, né. Vamos que vamos. Bonito, hein. Muito diferente aqui, cara. Muito diferente. Acabou a bateria. Só a última. Não, vai filmar ainda. Vamos lá, galera. Estamos pertinho da corrida. Moleza, moda excursion. Moda excursion. Eu quero aproveitar a audiência do canal do Daniel. Tá suja a gente. Pra falar, mãe, tô aqui, mãe. Olha eu aqui, ó. Olha o dia. Mano, a bicha tá morrendo. Mocha também, caraca. Bora, 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 pesada. Comida no papinho. Pé no caminho, né, como dizem Minas Gerais. Vamos subir mais um pouquinho dessa pré-cordileira aqui, cara. Já estamos aí a dois mil metros de altura. É, cara. Deixando a cidade aqui de... Alguma coisa, Del Valle. Não lembro o nome nunca. Bora, pegamos a estrada. E vou subir. Vai ter curvinha. Todo mundo de barriga cheia. Vai ser um negócio fantástico isso aqui. Barriga lotada. E pra cima da serra. Pelo menos não tá chovendo e não tá fazendo frio ainda. Aliás, melhorou bastante a temperatura do ponto que nós partimos lá de... Lá de baixo, né. Antes de subir a estrada toda. As casinhas, velho. Já muda até a arquitetura, né. Como eu disse pra vocês, esse aqui foi coberto de neve. Olha o vale lá embaixo, ó. Por isso que vem o Del Valle aí, ó. Tá no meio do vale, cara. Imagina o tanto que venta aqui no inverno nessa região. Deve ser um negócio louco demais, velho. Então, bora pra cima. Porque vamos ter que escolher o que a gente filma aqui. Pegar só os melhores momentos das coisas. Senão não vai ter cartão de memória pra tudo, não. Bora. Aquela pauzinha pra fotita. Só vai, papai. E aí, apesar de que dá pra ter uma noção melhor do voo, O Del Valle, ó. Olha que legal, ó. Tem aquele lago lá no fundo. Nós viemos por aquela ruta ali, ó. Passando aqui embaixo. Chegamos no centro. Aí lá almoçamos hoje. E vamos subir. Vamos seguir aqui, ó. Por essa via. Até... É o Calafate, eu acho. O nome da cidade. E vamos chegando. Vamos chegando. É pesado. Não vou falar um negócio com vocês, viu, pesado. Não é à toa. Não é à toa que... Fica fácil de entender que a Argentina, a bandeirinha aí, ó. É o destino mais procurado mesmo por motociclistas do mundo inteiro, viu. Porque realmente é um negócio surreal, cara. É um negócio surreal total, cara. Eu não vou conseguir parar em todo o pico que eu quero parar pra... Tambor lá, Sofia. Deve ser um restaurante, parece, no alto da serra, cara. Estamos subindo aqui. Eu vou falar pra vocês, viu. Já tivemos calor de 40 graus nos últimos dias. Hoje não foi um dia muito quente. Mas foi quente na vinda. E agora estamos literalmente, cara, esfriando. Tá esfriando pra caramba. E eu vou deixar aqui as imagens pra vocês dessa subida aqui. Olha aí essa curvinha, cara. Ó. É curva, hein. Tem que fazer de boa. Tem que subir. Vamos subindo. Vale lá pra baixo, lá o vale lá. O vale fica lá embaixo, lá. Estamos subindo, contornando. Vamos sair do outro lado da montanha. Mas é um complexo grande, tá? Não tenho certeza absoluta se isso aqui já faz parte do complexo de montanhas da Cordilheira. Mas provavelmente sim. Porque é sempre um complexo, né? Não é uma montanha só. É um complexo de várias montanhas que compõem a Cordilheira, que é a muralha dos Andes. Americanos, sul-americanos. Olha isso aqui, mano. Coisa linda, papai. Muito satisfeito de estar fazendo esse passeio aqui e poder mostrar pra vocês. Olha lá embaixo. Coisa linda, hein. Ó. Epa, papai. Difícil andar rápido. Não tem. Só no passeio mesmo. Quem nunca viu o lhama na vida, sempre tem uma chance aí, ó. A lhamazinha aí, papai, ó. Epa, papai. Igual eu que nunca tinha visto na minha vida, uma lhamazinha. Que legal, cara. Muito legal. Já chegando aí na região, meu filho. Sendo agraciado pela primeira vista de uma lhama que eu nunca tinha visto na vida. Muito legal. Cara, e esfriou, hein, americano. Meu Deus do céu. Tá escrito aqui, repavimentação e construção da RP307. Estão mexendo na estrada aí. Espero que esteja boa pra descer. Agora que vamos começar a descer. Acho que não descer mais agora. É só nessa altitude aí. No máximo um declivezinho, um declive na frente. Vai ser massa, cara. Muito show. Mano do céu, que louco isso aqui, cara. Olha essa estradinha, papai. Caraca, hein. Quem esperava por isso aqui? Logo no primeiro, no segundo, terceiro dia, vamos dizer assim. Ah, Flavinho, só passa, meu filho. Joga em cima que a moto tem amortecedor. Tamo junto, pai. Passa nada, papai. Passa nada, meu filho. Olha. Coisa linda, hein. Gostoso de descer o passinho aí, cara. Não sei como é que chama essa estrada aqui, mas... O Rio tá ali, ó. Certamente tá chovendo pouco, né. Porque ele tá vazião. Quando chove muito, provavelmente passa por cima dessas pedras aí, né. Olha aí, ó. Tem uma pessoa vendendo uns artesanatos ali. Perdido. Tinha que parar ali, mano. Legal, hein. No meio do nada, cara. Sozinha ali no sol. Passa. Aliama aí, ó. Aliama aí, ó. Ai, que massa, ó. Ih, que legal, cara. Quantas dessas vamos ver no caminho aí. Quero tirar uma foto. Ah, tô igual criança, velho. Tem outras lá embaixo, lá. Ou é cavalo. É, sei lá que bicho aquilo. Mas tem uma ali. Aliama ali. Tipo dessa região aqui. Da cordilheira. Ah, que massa. Não consigo nem desligar a câmera. Vai ter mil minutos essa descida aqui, mano. Vamos subir um pedacinho de novo aqui, ó. Desceu. Devagarzinho, todo espacito. Despacito. Coisa linda, papai. Não tem nem o que dizer, meu filho. Você tá doido. Só vamos pra frente. Mira, 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 mira. Mira a corvinha, americano. Mira a corvinha, ó. E aí, papai. Cotovelão total, meu filho. Tem nem o que fazer, ó. Mira, 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 mira. Só mira aí, ó. Coisa linda, hein. Ó. Vegetação típica aí, meu filho. Só arbustivo. Também no frio, no vento. Pessoa. Vai ter o quê? Tem que ser isso aí mesmo, né? Ó aí, ó. E aí, papai. Vamos subir um pedacinho lá na frente. Tão passando nos cânions aqui, ó. Vai fazendo um vale aí, o rio vai descendo. Montanha do lado, montanha do outro. Esperou contato. Contato veio. Foi nada. Nada. Não passa nada, patrão. Não passa nada, Flavinho. Isso aí, ó. Coisa linda. Caramba, hein, mano. Tem um carro estacionado ali. Tá fazendo o quê? Pescando um riozinho que não tem nem água, papai. Ou tá só contemplando. Fala, meu irmão. Beleza? Riozinho que tá descendo um fio ali só, papai. O fio da navalha. Dá nem pra enxergar direito, bicho velho. Ó, que coisa linda, hein.